E aí Hum, tem na varanda, tem na varanda do Amador Cab Embaixo ninguém Bruna aqui Dentro do rosa, não, o que? Dentro do rosa, atrás do sofá tem um Maiana Aqui no ping, no ping Na frente do balcão, na frente do balcão Opa, peguei um drone de choque Vamo! Revolta o novo carregador Aqui na frente, atrás do balcão, atrás do balcão Peguei janelão Calma, calma, vamos trabalhar juntos, relaxa Vamo! Boa vez Revolta a munição! Revolta a munição! Sempre cabe mais uma Que é o vrij Ainda resta um agente aliado Ainda resta um agente aliado vivo Encerra em 10 segundos. Inimigos eliminados. Missão aliada. Onde que está na porta? Atrás do bomba? Onde? Ainda resta com agente aliado, Fifa. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Ainda resta um agente inimigo vivo. Ainda resta um agente inimigo vivo. Escolha. 15 segundos. Restam 10 segundos. Tem uma cavera aí, eu acho, eu tomo Você já pegou uma frisca Eu acho que tem uma frisca Batata O caralho Olhe os dementes! Olhe os dementes! Olha o vazamento! Olhe os dementes! Olhe os dementes! O último agente! Permite de tempo alcançado! Pegando munição! Posicionando toxina! Regalando munição! Peguei o Maveco! Peguei o Maveco! Ovo localizado pelos inimigos! Um mafiado restante! Pai! Traiam os caras. Vamos sair. Tá aqui, tá no corredor. Tá aqui, tá no corredor. Tá aqui, tá no corredor. Tá aqui. Tá aqui, tá no corredor. 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 Tá aqui. 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 Tá aqui.